A Mercedes-Benz apresentou na edição deste ano do Salão de Frankfurt Concept IAA Inteligente Aerodinâmico e Automobile. Trata-se de um estudo com um coeficiente aerodinâmico novamente baixo sobre a forma de um coupé de quatro portas. O estudo de designer futurista tem a capacidade de mudar de aspectos e de forma automaticamente ou por via de um botão para uma configuração mais aerodinâmica quando atinge os 80 km hora. No interior, o protótipo herda o aspecto da atual linha S-Class, mas com novos comandos sensíveis ao toque no volante, com a leitura ótica dos dedos e projeta como será a futura geração do sedã de luxo. Para se transformar, Concept IAA conta com oito segmentos expansíveis na traseira, que crescem em comprimentos até 390 mm. Aletas nos para-choques que aumentam até 25 mm na dianteira e 20 mm na traseira, proporcionando uma melhora à circulação do ar na parte dianteira e também nos arcos das rodas dianteiras. Rodas ativas que alteram seu raio de abertura entre 55 mm até fecharem completamente e uma grade no para-choque dianteiro que se movimenta até 60 mm para trás, melhorando a circulação do ar na parte inferior da carroceria. O estudo conta ainda com a tecnologia Car2X, que permite a comunicação e troca de informações com outros veículos na estrada. Segundo a Mercedes-Benz, esta ferramenta é particularmente útil para prevenir acidentes e evitar obstáculos, mesmo quando o carro está distante dos acontecimentos. O Concept IAA tem 5.040 mm de comprimento, 5.430 mm em modo aerodinâmico, 1.995 mm de largura e 1.305 mm de altura, contando com uma distância entre eixos de 2.975 mm. O sistema propulsor desse conceito é híbrido pluguinha gasolina, produzindo 279 cv no total. Atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km hora e em modo aerodinâmico, é capaz de percorrer até 66 km somente com recurso da energia elétrica e emite 28 GKM de CO2. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui. Aproveitem, compartilhem esse vídeo também, combinado? Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho